Paz do Senhor queridos, tudo bem com vocês? Amém? Vocês estão bonitos até de máscara, viu? Essa igreja é uma benção de Deus. Feliz de estar aqui nessa noite, juntos, congregados na presença do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 1 e no versículo de número 6, a Palavra do Senhor. Temos um texto aqui para uma reflexão. Bendito seja o nome de Jesus. Jó, capítulo 1, verso de número 6. Quem encontrou, diga amém. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Amém? Vamos pensar um pouco nisso. Vamos fazer oração, pedir ao Espírito Santo que meninça o nosso coração nessa noite. Aleluia. Pai, nós te adoramos por estarmos aqui na tua casa. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio e fala conosco nesta noite. Nós estamos aqui prontos a ouvir a tua voz e tudo o que o Senhor tem para nós nessa reunião. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Queridos, essa história bíblica precisa ser refletida, pensada. Principalmente em nosso tempo, em que se criou uma teologia da blindagem, né? A teoria da blindagem, que ele fique quilômetros de distância e que ele não participe dessa reunião. Enfim. Nosso adversário, ele é muito mais sagaz do que nós possamos imaginar. E suas ações, é lógico que a teologia, existe diversas discussões sobre isto. Essa reunião foi onde? Não existe lugar, né? Em que Deus não esteja. Isso não quer dizer que ele estava diante do trono de Deus. Em qualquer lugar onde os anjos se reuniam, Deus percebeu a presença do adversário e Jó relata isso. E é interessante que essa reunião não era para tratar o tema Jó. Não era Jó que estava em pauta naquela reunião em que os anjos se reuniram. Mas é interessante que a partir do momento que o adversário estava presente, Este ambiente que era, vamos dizer, um ambiente separado para os anjos de Deus. Mas ele se fez presente, se nós analisarmos bem na Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 5 diz Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Então nós vamos ver que o nosso adversário, irmãos, ele vai sempre estar agindo, trabalhando. Tentando impedir planos, tentando impedir projetos, tentando atrapalhar sonhos, Tentando desfazer com aquilo que você é, tentando distorcer a sua imagem. E muitas vezes, irmãos, estas coisas realmente acabam por acontecer. Às vezes não nos preparamos para as aparições do adversário. E ficamos ignorando o fato de que ele pode aparecer em nossas reuniões. Ele pode aparecer em ambientes onde ele não é desejado, porque ninguém o deseja. Mas a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Se a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, porque ele está sempre procurando um espaço Para interferir, para atrapalhar. Não era necessário que o diabo estivesse no céu, no lugar onde está o trono de Deus. Mas ele estava reunido com os santos, com os anjos, com aqueles que servem ao Senhor. Nossas reuniões, irmãos, elas podem ter surpresas. E é uma razão para nós vigiarmos mais. Para vigiarmos mais. Ele não hesitará em distrair, para acusar, para fazermos ver defeitos. Às vezes, uma reunião que é para ser um ambiente de adoração, pode ser desviada para um propósito. Para um defeito, para algo que está errado. E, às vezes, eu posso perder o foco, perder toda a importância da reunião Por estar desviando a minha atenção para um propósito diferente daquele que estamos reunidos. Deixa eu falar para você uma coisa. Tantas coisas podem desviar a nossa atenção. Tantas coisas podem roubar a nossa atenção. Alguém, outro dia, estava dizendo, mas eu consigo prestar atenção no culto e mandar mensagem celular. Eu consigo participar do culto e ficar vendo alguns vídeos. Não vai conseguir. Deus quer a nossa atenção plena, completa para Ele. E nada pode desviar a nossa atenção do propósito de Deus. Desvemos vigiar, pois até onde tudo parece perfeito, Ele vai achar um defeito. Imagine se realmente não estivessem fazendo bem feito as coisas. Imagine se Ele realmente tivesse achado alguma coisa para poder ali atrapalhar. Em Jó capítulo 1, versículo 10, a Bíblia Sagrada diz, Acaso não o cercaste com a sebe, com a proteção, a Ele, sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Ou seja, o tema se tornou a vida de Jó, porque Deus quis destacar Jó naquela reunião. E eu acho interessante, irmãos, que talvez existiam pessoas falhas, com problemas, com dificuldades, seres humanos com defeito, mas o Senhor menciona Jó. Sabe por que razão? Não virá sobre nós provas maiores do que nós podemos suportar. Deus não vai te chamar para desafios que você não consegue enfrentar. Ele não vai te colocar numa guerra que você não é capaz de enfrentar. Tanto que quando Pedro, o apóstolo Pedro, disse ao Senhor Jesus, Senhor, eu estou pronto a ir contigo para sofrer, para ser preso e até para morrer por tua causa, Jesus olhou para ele e disse, não é bem assim, desse jeito. Você não está tão pronto quanto você pensa que está pronto. E por isso o Senhor, diz a Bíblia que Jesus disse, eu orei por ti, Pedro. Eu orei por ti para que você saia vitorioso desta batalha. Ou seja, Pedro não estava pronto para enfrentar tudo que viria pela frente. Então, irmãos, o Senhor, Ele tem esse poder de nos colocar na hora certa, na frente da batalha, em lugares que nós conseguimos enfrentar. Alguns planos já vêm prontos. Não importava o que acontecesse naquela reunião, se tinha lindas notícias, belos testemunhos, se tudo tivesse em perfeita ordem, o que o diabo queria naquele dia já veio pronto, Ele já veio para realmente detonar com aquela reunião. Ele veio para acusar. Ele veio para realmente tirar o foco daqueles que estavam presentes naquele ambiente. Quantas vezes o adversário já tentou tirar o teu foco das coisas de Deus? Quantas vezes ele já tentou desviar sua atenção para acusações? Na vida de Jó, imagine só, Deus de um lado dando testemunho e do outro lado o diabo colocando as suas dúvidas. De um lado Deus dizendo, você viu meu servo Jó? Viu como ele anda? Viu como ele vive? Do outro lado o diabo também, com tudo o que você faz por ele. Irmãos, sempre haverá essa guerra no mundo espiritual. Sempre haverá essa batalha no mundo espiritual. Agora uma coisa que nós precisamos entender, em Jó capítulo e versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Por que o Senhor destacou Jó? Porque Jó era um destaque, irmãos, na terra. Era impossível passar na cidade onde Jó morava e não percebê-lo. Era impossível o mundo espiritual não perceber que naquela cidade morava um homem por nome Jó. que Deus possa nos fazer referência na cidade de Jaraguá. Que possa as pessoas que moram no prédio onde você mora, no bairro onde você mora, não viverem lá sem saber que lá tem alguém que serve ao Senhor de todo o coração e que é identificado e conhecido no céu. Aleluia! Porque ser conhecido no céu, irmãos, não é simplesmente um fator religioso, é muito mais do que isso. É muito mais do que fazer parte de uma religião. É realmente tocar o céu com as nossas ações. Tocar o céu com aquilo que somos, com a vida que temos, com o projeto que Deus tem na nossa vida. Interessante. Quando o Senhor diz que perguntou se você não observou, meu servo Jó, Deus para encurtar a conversa e a presença dele no ambiente já foi logo direto ao assunto. Porque Deus na sua onisciência parece que já percebeu o que Satanás veio fazer. Parece que Deus já estava sabendo que o diabo veio com a intenção de falar talvez de Jó, um homem abençoado. Um homem que tinha bênçãos de Deus suficientes. E eu quero dizer a você, talvez a reunião, a reunião não foi feita por causa de Jó. Mas uma reunião que não foi feita por sua causa pode ser direcionada para a tua vida se esse for o propósito de Deus. Mesmo que o culto seja feito diretamente para Deus, tudo para o Senhor, mas dependendo de o que você vai enfrentar, enfrentar as dificuldades que você vai ter, essa reunião pode ser movida por mensagens, por profecias, por abraço, por algo que realmente o Senhor esteja dizendo. Hoje essa reunião é especial porque tem alguém que eu quero falar em especial com ele. E isso aconteceu nesta reunião em que Jó estava. Eu estava falando agora ali atrás com o irmão e ele estava dizendo que no dia que ele entrou no templo, entrou quebrado, arrebentado, e eu fui lá e dei um abraço nele, ele disse que aquele abraço mudou a sua vida. E ele estava hoje dizendo que foi instrumento de Deus para a vida de outra pessoa. E eu vou dizer aos queridos irmãos, esta reunião é uma reunião espiritual. Por isso que às vezes tem coisas acontecendo em nosso meio que nós não sabemos. Mas o céu já planejou e disse, hoje eu tenho alguém para socorrer aqui. Hoje eu tenho alguém para falar aqui. E nesse dia, Jó era o alvo de Deus. Aleluia. Queridos, um cuidado que nós precisamos ter para não sair às vezes pior do que entramos em uma reunião. Depois que ele fala o conceito que temos de alguém pode mudar. Jó era um homem considerado pelo céu. Mas o adversário quis jogar dúvida a respeito de Jó naquele ambiente. Depois que o Senhor disse essas palavras sobre Jó, a Bíblia Sagrada diz que dois amigos de Jó começaram a desconfiar dele. Olhe bem que quem dava testemunho de Jó era Deus. Mas Elifas e seus amigos começaram a desconfiar de Jó. Como que às vezes as coisas podem mudar, irmãos? A nossa visão sobre alguém pode mudar. Os nossos pensamentos a respeito de alguém podem mudar. E Jó tinha todo o conceito diante de Deus. Mas o diabo veio para desmanchar esse conceito que existia a respeito da vida de Jó. Este homem chamado Jó tinha uma preocupação na sua vida. não desagradar a Deus. Ele queria servir a Deus de todo o seu coração. E é interessante que quando Jó começa a enfrentar as suas dificuldades, ele começa a enfrentar as suas guerras sem saber que por trás de tudo isso havia um projeto diabólico e também um projeto de Deus. deixa eu falar uma coisa a você nunca verá nada acontecendo com o Filho de Deus que Deus não esteja no controle. Mesmo que haja uma pontinha mesmo que haja uma uma interferência do adversário mas a tua vida não vai sair do controle de Deus enquanto você manter a sua vida de fidelidade diante do Senhor. Mesmo que parece que as coisas estavam se perdendo o controle da vida de Jó estava se perdendo porque em pouco tempo Jó perdeu tudo e a sua saúde parece que a vida de Jó estava descontrolada mas ela nunca saiu do controle da mão de Deus. Quantos acreditam que a sua vida continua no controle da mão de Deus? Aleluia! A minha vida a nossa vida ela continua no controle da mão do Senhor. Queridos será que nós estamos preparados para as aparições do adversário isto não impediu Deus de ser Deus às vezes nós ficamos envergonhados porque em algum momento o adversário consegue com sua astúcia participar de alguns momentos da vida ele consegue influenciar alguns momentos da vida mesmo que Satanás apareceu na reunião onde estavam os filhos de Deus Deus não deixou de ser Deus e nem deixou o seu trono mesmo que o adversário apareceu na reunião entre os anjos o Senhor Deus continuou sendo Deus mesmo que ele apareça em alguns momentos na sua vida onde você trabalha onde você mora eu quero dizer a você Deus continua sendo Deus na sua casa Deus continua sendo Deus para você você não pode perder a sua identidade por causa das aparições do adversário porque às vezes ele vem causando contendas causando guerras causando brigas causando desentendimentos ele veio nesse dia para trazer transtorno trazer simplesmente dificuldades para a vida de Jó mas Jó não perdeu o foco Deus não deixou de ser Deus e os anjos não deixaram de se reunir por causa das aparições do adversário mesmo que o adversário apareça nós não vamos deixar de adorar de buscar de clamar de servir ao Senhor de todo nosso coração mesmo que ele apareça em alguns momentos Deus não ficou envergonhado porque o adversário apareceu naquela reunião Deus continuou sendo Deus porque às vezes nós iremos nos entristecer se em alguns momentos o adversário consegue fazer alguns estragos ele conseguiu fazer muitos estragos na vida de Jó mexeu na estrutura estrutura material mexeu na estrutura física mas ele não mexeu no mais importante ele não mexeu no espírito onde está a presença Paulo disse o Deus ao quem sirve em meu espírito irmãos ainda que o homem exterior se corrompa contudo o interior se renova a cada dia a cada dia aleluia mesmo que a intenção do diabo era destruir Jó a experiência de Jó fez ele conhecer melhor ao Senhor eu só conhecia de te ouvir falar mas agora os meus olhos te veem eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite se você permanecer firme fiel diante de Deus depois das provas você vai conhecer melhor ao Deus que você servia antes da sua prova aleluia bendito seja o nome do Senhor isso deve nos fazer perguntar irmãos muitas vezes quem nós somos porque se o próprio Jesus se o próprio Jesus em uma reunião ele pergunta ou ele afirma um de vocês vai me trair e os discípulos olham um para o outro e perguntam um para o outro será que sou eu na verdade esta pergunta dos discípulos revela o quanto nós como seres humanos nós não temos certeza das coisas que vão acontecer e é importante nós realmente sermos humanos dependentes de Deus porque se eu estou vendo o meu amanhã o meu amanhã com certa insegurança eu vou me apegar mais no Senhor hoje se eu vejo o meu amanhã e as minhas provas como realmente às vezes com dificuldade de enfrentá-las eu vou me apegar mais a Deus hoje eu não posso ir para o meu amanhã cheio do meu ego da minha capacidade humana de vencer mas eu tenho que ir para o meu amanhã afirmado no Senhor firmado em Cristo agarrado nele simplesmente eu não posso de forma nenhuma confiar em mim mesmo eu preciso confiar no Deus que eu sirvo isso não mudou o pensamento de Deus sobre seus servos nada que o diabo faça mudará o que Deus pensa de nós queridos então respondeu Satanás ao Senhor e disse porventura teme Jó a Deus de balde somente nos mesmos nós mesmos temos condições de mudar o que Deus pensa de nós queridos Jó para aquela prova Deus já conhecia ele e já sabia quem ele era mesmo que o diabo desse um testemunho contrário sobre ele que as pessoas estivessem à volta ouvissem o testemunho que o diabo estava dizendo Jó serve ao Senhor simplesmente porque o Senhor tem dado coisas a ele as pessoas talvez podem ouvir esse testemunho mas isso não muda o que Deus pensa a nosso respeito o que Deus pensa a teu respeito o que você fez diante do Senhor e a vida que você tem diante de Deus jamais vai mudar só você é capaz de mudar o que Deus pensa sobre você mesmo que o adversário espalhe notícia a seu respeito eu quero dizer a você o pensamento de Deus a meu respeito e a seu respeito não vai mudar ele vai continuar pensando a mesma coisa sobre nós em Jó capítulo em versículo 11 o Senhor disse assim olha é o seguinte já que você está dando esse testemunho de Jó estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face o adversário ele desafia dizendo se tu me permitir tocar nele ele vai blasfemar de ti na tua face irmãos nem sempre a proteção de Deus sobre nós é uma proteção plena uma blindagem completa não existe coisas que vão acontecer na nossa vida que fazem parte de plano de projetos maiores do que nós podemos imaginar na vida de Jó o projeto era maior do que ele poderia entender do que ele poderia imaginar ele não sabia que o reino das trevas estava sendo desmascarado na vida dele ele não sabia que o reino das trevas estava sendo envergonhado na vida dele e eu quero nessa noite dizer a você que veio a essa reunião talvez o diabo está sendo desmascarado e envergonhado na tua vida no teu casamento naquilo que você vivenciou naquilo que você enfrentou talvez satanás tinha dito tenha pensado ele vai passar por isso vai abandonar a fé vai abandonar a chamada vai abandonar propósito mas eu tenho uma notícia boa para te dar nessa noite eu quero profetizar que o diabo foi envergonhado na tua vida no teu ministério e na tua chamada aleluia bendito seja o nome do senhor às vezes nós estamos pensando que é simplesmente sofrimento mas Deus está dizendo não é mais do que sofrimento é eu dizendo ao diabo eu tenho homens fiéis é Deus dizendo ao diabo eu tenho mulheres fiéis é Deus dizendo ao diabo ele não me serve só porque eu abençoei ele me serve muito mais do que isso o nosso servir ao senhor tem mais profundidade do que simples moedas sendo contadas nas mãos queridos o nosso servir a Deus é muito mais profundo do que o cargo que você recebeu do que a posição que você recebeu nessa cidade e por esta razão que muitas vezes nós somos desafiados e a nossa fé desafiada irmão aleluia ela é fortalecida pelo senhor ou você acha que Jó enfrentou aquilo sozinho ou você acha que Jó enfrentou no osso do peito ou você acha que um homem teria capacidade de chegar ao nível que Jó chegou vendo morrer todos os filhos vendo perder todos os bens e no osso do peito ele enfrentou tudo aquilo não senhores por trás dele estava aquele que lhe garantia estava aquele que lhe segurava estava aquele que estava assinando a sua prova embaixo e dizendo ei Jó você não está sozinho nessa prova rapaz eu estou com você e sabe por que que você está vencendo até agora porque o senhor assinou embaixo a tua prova e disse cada passo que você der eu vou dar com você eu piso contigo eu venço contigo e você não será vencido em nome de Jesus o desafio não era de Jó irmãos o desafio era de Deus o teu desafio não é teu o teu desafio é de Deus aleluia é Deus que comprou a tua briga é Deus que comprou a tua peleja meu irmão não é desafio de homens é desafio de deuses Deus de um lado Satanás que quer ser Deus do outro mas há um só Senhor um só Deus um que é Pai de todos Senhor de todos e é Ele que nós servimos e eu quero dizer a você maior é o que está conosco do que o que está do outro lado quantos podem adorar o Senhor nessa noite amém aleluia queridos Deus sabe tudo sobre você tudo o diabo vai inventar coisas sobre você e vai ver se cola e vai ver se dá certo Deus sabia quem era Jó o diabo chutava porque ele não conhece o nosso coração ele não consegue sondar o que há no seu coração 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 é terra que só o Espírito Santo consegue penetrar coração é só o Espírito Santo que consegue pisar queridos o nosso culto precisa fazer com que o diabo não se sinta à vontade tire dele a oportunidade de encontrar espaço pois é isso que ele busca espaço espaço para tirar minha atenção espaço espaço para tirar minha adoração espaço para tirar o meu propósito espaço para que eu preste atenção nos defeitos nos problemas e nas dificuldades e é isso que o adversário tenta fazer mas é muito interessante como o Senhor não está nem aí Deus marcou a segunda reunião e o diabo veio de novo irmão ele veio de novo a primeira tentativa não deu certo então na segunda reunião ele foi de novo foi participar e na segunda reunião ele novamente ele vem com a mesma história ele não pode mudar os nossos encontros com Deus que nenhuma aparição do nosso adversário possa nos impedir de estar reunidos com Deus novamente em Jó 1 e 6 ele aparece mas não impediu que os filhos de Deus se reunissem novamente em Jó capítulo 2 versículo 1 vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ele veio novamente não importa quantas vezes ele aparecer ele não pode impedir o teu encontro com o teu Deus ele não pode impedir a tua comunhão com o teu Deus não importa se ele vai aparecer na reunião importa que nós temos um compromisso com o Senhor diz a Bíblia Sagrada que quando Daniel foi desafiado a não encontrar com Deus ele não se importou com os desafios três vezes ao dia ele costumava orar e foi orar como costumava fazer sempre que nada possa tirar a tua comunhão com o Senhor tem um desafio amanhã ore hoje tem um desafio amanhã adore hoje tem um problema para enfrentar amanhã busque o Senhor hoje da mesma forma pastor não vou no culto hoje porque amanhã tem um problema para resolver não irmão venha no culto hoje receba a palavra profética e depois vai resolver sem o problema eu lembro de um irmão lá em Caçador irmão Oziel que as vezes ele tinha problemas sérios para enfrentar na empresa ele vinha no culto ele disse que Deus falava com ele no culto e levava a resposta para a empresa eu nunca vi Deus falar de empresa no culto e não não vi Deus fazer contas e cálculos e dar para o Oziel mas eu só sei de uma coisa que no culto ele saia com cálculos prontos ele saia com ideias prontas porque o Espírito Santo falava com ele naquelas reuniões e eu quero dizer a você em nome de Jesus não importa o problema que tem amanhã culto é lugar de receber resposta de Deus para qualquer situação e qualquer circunstância queridos ele não virá em todas as reuniões ele não foi a terceira reunião sabe por que razão ele tentou todas as todas as tentativas contra Jó ele tentou todas as tentativas tirou os bens tirou os filhos de Jó a esposa ficou ele tentou na saúde de Jó jogou Jó numa enfermidade um caco de telha para raspar as feridas nada mais sobrou mas a fé de Jó estava intacta sem se mover sem ser mexida quando ele tirou tudo não tinha mais onde mexer Deus marcou o terceiro culto mas daí o Satanás não foi não foi sabe por que razão porque ele não conseguiu êxito ele não vai para ser envergonhado por isso ele não foi a terceira reunião até Deus queria que ele fosse eu quero nessa noite dizer a pessoas que estão aqui nessa reunião que o inimigo não veio participar dessa próxima reunião porque as duas anteriores foram as reuniões da tua prova foram as reuniões da tua dificuldade foram as reuniões do teu enfrentamento foram as reuniões em que o diabo pensou que ia envergonhar Deus através da sua vida mas eu quero nessa noite profetizar para você para pessoas que vieram nesse culto e nessa reunião o Espírito Santo me manda profetizar sobre a sua vida que você honrou a Deus naquela prova que o Senhor te permitiu passar aleluia e nesta noite o Senhor está aqui junto com você nessa reunião dizendo filho eu sou o Deus que permito a prova mas eu sou o Deus que dou vitória na prova tudo que o adversário tirou de Jó Deus devolveu a ele e nessa noite eu profetizo sobre a sua vida Deus não ficará perdendo ele sairá ganhando através da sua vida e ele vai ser glorificado na sua vida diz o Senhor para você nessa noite terceira reunião ele não foi sabe por que razão na terceira reunião era a reunião de Deus e os anjos e o Senhor na terceira reunião ele moveu o céu para mover corações diz a Bíblia que as pessoas se moveram para abençoar Jó de todo lado foi vindo presentes para Jó as pessoas se moveram para dar a Jó dar ouro dar prata e foram entregando para Jó diz a Bíblia que a riqueza de Jó se tornou quatro vezes maior do que ele tinha anteriormente e não pelo seu trabalho não pelo seu esforço mas o céu se moveu para retribuir a vida de Jó por sua fidelidade e fé e eu quero dizer nessa noite em nome de Jesus o céu está se movendo na vida de alguém que está nessa reunião que veio este culto você não vai suar o Senhor Deus providenciará coisas para vidas que estão aqui nessa noite e você vai dizer de onde veio isso e eu quero profetizar sobre a sua vida em tempo de crise é tempo do céu se mover e o céu se moverá sobre a tua vida e sobre a tua casa diz o Senhor para você nessa noite você perdeu perdeu pastor não chore pelo que perdeu se alegre pelo que Deus vai te dar não fique lamentando pelo que foi tirado fique agradecendo pelo que ele vai te entregar não fique sonhando a noite os sonhos do passado mas fique tendo uma visão do futuro porque Deus tem coisas melhores para fazer na tua vida e na tua casa aleluia fique de pé meu irmão porque eu quero orar nessa noite aleluia não era esta mensagem que eu tinha para trazer aqui hoje mas eu sei de uma coisa eu estou profetizando sobre alguém que veio a essa reunião aqui hoje aleluia aleluia por alguém que passou dias difíceis dias angustiantes dias complexos o adversário estava nesta prova neste vento e nesta dificuldade mas ele acabou de sair do páreo porque Deus está entregando a você nesta noite esta mensagem a vitória foi dada a você prepare para a colheita prepare para a colheita que Deus tem para você quantos crê eu quero orar por você nesta noite você que crê que o Espírito Santo de Deus te trouxe a este culto aleluia para que você viva um tempo profético para que você viva um tempo de providência um tempo diferente eu não sei quantos anos Jó gastou para adquirir tudo que ele tinha mas eu sei de uma coisa para ele readquirir o céu se moveu em muito menos tempo em nome de Jesus eu quero orar por você nesta noite como autoridade espiritual nesta reunião eu quero dizer a você em nome de Jesus te prepare porque o céu vai se mover sobre a sua vida e sobre a tua casa você não vai ter mais saudade do teu passado diz o Senhor para você você não vai ter saudade daquele tempo que você de vez em quando diz ah meu Deus aquele tempo não você vai começar a olhar para o futuro nessa noite porque as coisas que Deus tem para você é maior do que aquelas que você já experimentou o rabacal abaixando as coisas que Deus tem para você são maiores ei como consolar o coração de Jó como fazer Jó esquecer tudo o que aconteceu irmãos quando Deus entra não fica cicatriz a Bíblia diz que Jó teve os seus dias finais melhores do que todos os outros dias da sua vida ei não vai ficar marcas levante a sua mão deixa eu orar pai eu oro por teus filhos nesta noite aleluia eu declaro sobre eles nesta noite eu declaro sobre a vida deles eu declaro Senhor sobre a posteridade dos teus filhos eu declaro sobre o ministério dos teus filhos eu declaro sobre a família deles eu declaro Senhor que os tempos que se passaram as dificuldades que foram enfrentadas Senhor serão esquecidas porque o Senhor tem um tempo de bênção sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher o Senhor tem um tempo diferente um tempo de colheita o teu filho colherá onde ele não plantou porque o Senhor está providenciando para ele está tirando para entregar nas suas mãos o Senhor está arrancando para entregar nas suas mãos aleluia ó Espírito Santo de Deus em nome do Senhor nesta noite que este coração se encha de renovo que este coração se encha da tua paz e que haja nesta noite Senhor o mover do Senhor neste coração e que haja um sentimento de esperança que haja um sentimento de visão para o futuro e que a vida do teu filho seja desprendida de tudo que foi enfrentado e que ele possa olhar para o seu futuro sabendo que o Senhor está cuidando que o Senhor está providenciando e a sua vida será marcada por tempos de vitória para a glória do nome de Jesus só quem crê diga amém diga amém aleluia abraça abrace quem está do seu lado que é da sua casa e diga para ele nós vamos viver um tempo novo de Deus um tempo novo de Deus está vindo por aí that do seu país depois do seu lado Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estudo da Bíblia, reunião de amigos e irmãos. Depois de alguns dias de distanciamento social, regressamos com cultos presenciais nos templos. E falando nisso, mesmo com as igrejas abertas, ainda são essenciais alguns cuidados para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus. Durante os cultos e reuniões, mantenha os ambientes limpos e ventilados. Higienize sempre suas mãos e objetos de uso frequente. E não esqueça da máscara protetora. Evite aglomerações, respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos. A propósito, aquela recepção calorosa, com abraços e apertos de mão, deve ser evitada ainda por um tempo, tudo bem? E muito cuidado com as crianças. É importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis, para que também cumpram todas as recomendações de segurança. E desfrute desses momentos na presença de Deus. Legenda Adriana Zanotto